Fala galera que acompanha o nosso canal Produto Rural, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, tá tudo bem. Galera, pra quem não me conhece, aqui quem tá falando é o Romerito. Falo diretamente de Pires do Rio Goiás, trazendo mais uns conteúdos chiques e marcanizados pra vocês, né? Vai desculpando essa ventania, que hoje tá ventando pra caramba aqui, né? Mas é normal, tá no mês de agosto, mas tá dentro da expectativa que o papai do seu lá já previa pra nós, né? Daqui um dia, nós vamos caminhando aí pro lado da chuva, né? Que no meio de setembro já começa a clarear as águas aqui pra nós. Por agora nós estamos na seca. Apesar que ontem, por incrível que pareça, deu uma chuvinha aqui pra nós, já deu aquela baixada da poeira, né? Já tá bom demais. Eu falo pra vocês, Deus sabe de tudo e de todos. Ontem ele mandou, falou assim, eu vou mandar uma aguinha lá pros povos, dar uma apaziguada na poeira, pra eles trabalharem mais tranquilos, né? Graças a Deus, deu um chuvisqueiro aqui pra nós. Galera, hoje eu vim falar pra vocês uma coisa muito importante, que a turma vem comentando bastante aí sobre o gado de leite, como é que vai ser, como é que vai estar, como é que vai ser o destino do leite. Assim, a gente não pode prever o futuro, né? Porque o futuro a Deus pertence. Então a gente sabe do que pode mais ou menos tá de acontecer, né? A gente sabe que o mercado do gado de leite enfraqueceu bastante, né? Teve bastante aí abate de vaca leiteira, mas mesmo assim a gente ainda não ficou com aquele preço bacana, né? Deu uma subidinha aí, o leite chegou a R$3,00 aqui na nossa região, e depois deu uma caída de novo. Caiu lá pra R$2,50, R$2,20 e ficou nessa casa aí, né? Pode ser que melhore assim o preço do leite, porque tá tendo poucas vacas leiteiras, né? A turma abateu bastante, né? Os composto de bar que tinha na nossa região aqui, acabou bastante, então, enfraqueceu muito esse lado do mercado do leite. Mas a gente sabe como é que é a relação nossa com os nossos parceiros aí do mercado do leite. É bem bacana. Então a gente vem falando aí, a turma vem sempre comentando com a gente sobre o preço. E a gente, às vezes, quando a gente compra um gadinho de leite aqui, né? Vende um leitinho ali. Então a gente pode trazer esses preços pra vocês. Então eu vou mostrar pra vocês aqui hoje umas vaquinhas leiteiras. Pra gente comentar o preço com vocês aí dessas bichinhas, né? Olha aí, ó. Vaquinha de leite. Essa aqui é uma vaquinha que tem até um sanguinho do Nelor mais forte. Olha outra vaquinha de leite aqui, ó. Outra vaquinha de leite. Olha aí pra vocês verem, ó. Aqui uma vacona de leite. Essa aqui é uma vacona boa já, ó. Sete oitavos, mais ou menos. Aqui, ó. Mais duas. Vaquinha miudinha ali, mas é boa de leite. Olha lá pra vocês verem, ó. Tem essa outra bichinha aqui, ó. Essas vaquinhas, é... Essas de paridinha de bezerrinho novo, são umas vacas boas de leite, turma. Vaquinha boa de leite mesmo. Tem uma gercinha aqui, essa aqui, ó. Essa aqui tá bem mojadinha. Essa aqui não é parida, não. Essa aqui tá mojadinha. Deve parir por esses dias aí, ó. Olha lá pra vocês verem o brindelo, ó. Ela tá espetada, ó. Que uns dias deve estar parindo já. Essa aqui é uma vaquinha que a gente já conhece, né? Uma vaquinha aí de 10 litros de leite. 10 litros de leite batido, né, turma? Não é aquela espuma, não. Então, é uma vaquinha dos 10 litros de leite. Aí a turma fala assim, mas o que é que vale uma vaquinha dessa, Romerito? Essa aqui a gente já conhece. Então, a gente não pode falar pra pessoa assim, ah, essa vaca vai dar 15 litros de leite. Não, ela vai dar 10, né? Se for bem zelada mesmo, pode ser que ela dê 12 litros de leite. Aqui é bruto, rústico e sistemático, né? Porque se a gente zelar, não que a gente vai deixar o animal passar fome, né? Mas se o cara quiser tirar o leite topado mesmo da vaca, tem que dar uma ração concentrada, né? Tem que chegar junto com o trato. Porque senão, ela vai dar o leite que uma vaca de passo dá. Porém, essa aqui dá até mais. Porque uma vaca de passo pra dar 10 litros é complicado, né? Essa aqui dá. Uma vaquinha dessa aí hoje tá na casa aí dos 3.500 a 5.000 reais. Toda hora, olha. 3.500 a 5.000, né? 3.500 a 4.000. Compra uma vaquinha dessa aqui, ó. 3.500 a 4.000. Compra toda hora. Olha essa aqui, ó. Essa aqui também já é uma vaquinha boa de leite. Essa aqui tá parida. É uma vaca aí de uns 4.000 reais. Não é aquela vaca onde vai dar acima de 10 litros de leite, mas dá seu leitinho também, né? Essa aqui também, por ser uma vaquinha mais... Que tá um sangue mais forte do Nelore. Uma vaquinha dos 3.500, né? Essa aqui, ó. Não tá parida. Mas uma vaquinha dessa aqui mojadinha ou parida também vai ficar aí na casa dos 3.800 a 4.000, né? Essa outra vaquinha aqui tá parida. É? A bezerrinha dela tá ali do lado. A bezerrinha até novinha ainda. Essa vaquinha hoje é na casa de 3.500 a 4.000 também. Uma vaquinha de 7 litros de leite. 6, 7 litros de leite. E vende toda hora, né? Vaquinha boa, muito boa. Procedência bacana. Aqui, ó. Aquela bichona ali também. Não tá parida não. Mas é uma vaquinha que tem uma genética muito boa pro mercado do leite. Se fosse vender ela hoje, seria no preço de gado de abate. Porque ela tá gorda. Então, a turma vai querer comprar o gado por mais ou menos o preço de abate, né? O que tá valendo a rouba. Ela ia ser um gado que ia dar na casa aí dos 3.000 reais. 2.900 a 3.000, né? Era o preço que seria pago numa vaquinha dessa aqui se fosse pra vender ela pro mercado do leite se a turma quisesse comprar pela rouba. Ó aqui quem tá aqui, ó. Ó o granfino aí, ó. Ó o tanque é chic, turma. Ó, tá quem gosta do mini boi aí, ó. Ó o tamanho desse tronco daí, ó. É grande, neném, ó. Ó aí. Comprido, ó. Mini boi. Tamanizão do danado. Gordinho tá ele, né? Então, turma. A gente... Eu vou mostrar pra vocês ali. Botar a vaquinha Gerson. Ó o outro mercadinho do leite aí, ó. Essa aqui nós deixamos ela aqui dentro pra dar uma zelada nela melhor. Chegou agora recentemente comprada. Uma vaquinha Gerson. E ela precisa de uns tratos. Nós vamos fazer um trato diferenciado pra ela. Não, olha o tanto que é boazinha. Essa é a Gerson, ó. Um bocadinho de deixar na porta. Tirar aí o seu cerro ali de leite pra tomar de boa, né? Esse aqui não como quase nada. Não dá trabalho. Aí tá com uma bezerrinha no pé. Vamos zelar dela aqui. Acabou de chegar. Vai ser um tratamento VIP, né? Pichinha dessa aqui eu vou falar pra vocês aí. Compra por... Três mil reais toda hora. Dois oitocentos, três mil. Mas é boazinha até, ó. Uma vaquinha Gerson. Comenta aí quanto que vale uma vaquinha Gerson dessa aqui na região. De vocês. Vamos dar uma prioridade pra ela. Comenta aí. Ó, uma vaquinha Gerson dessa aqui. Comra por dois mil, dois quinhentos. Essa aqui dá um... Vamos dar uma zelada nela pra ver quanto de leite dela dá. Tem uns quatro peitos perfeitos. Então eu acredito que se zelar dela mesmo com carinho, ela seja uma vaquinha aí. Uns oito litros de leite tranquilo. Batida. E é sadia, viu? Ó a danada. Famosa Gerson, né? Aí. Então é isso aí, turma. A gente vai ficando por aqui. O trabalho não para. Vamos correr atrás do pão de cada dia? Vamos pôr os caminhos pra trabalhar? Vamos pôr os cavalos pra correr? Vamos lá, né? Tchau, obrigado. Uma boa semana pra todo mundo. Aperta no vermelho aí.